Pera aí o Gabi, hein? Prepare, 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 prepare Que isso, cara? Que isso, cara? Caramba, foi ali o... O cara do Zan 20, né, tá? Já cumpriu de porrada já, sai, qual foi, qual foi? Tava zoando, tava zoando, tava zoando Tava zoando, tava zoando, tava zoando, tava zoando, rapaz Caraca, ô, gostou do cheirinho do bar, mano? É que eu não achei o Ace não, mano Ah, agora que eu vi que tem como correr, mano Agora que eu vi que tem como correr no control Tá brincando, filho Também não sabia não, vamos pegar aqui Vamos ver como é que é É o Lupo, vamos pegar a missão pro Lupo Como que pega a missão aqui? Segura, não é? É o E, é o E Calma aí, calma aí, já tô me batendo aqui Calma aí que eu já tô... Onde que tira essa música, mano? É no menu, menu ali embaixo Hum... Ah, agora sim Agora sim, rapaziada Não tem nada, rapaz Tão todo mundo aqui ganhando a porra Tem resposta Ah, é assim O cara já veio deitado, é um baiano Que isso? Estilo junto aqui é muito maneiro O cara não levanta não, o cara não levanta Aí já upei, mano, já upei O combate aqui é bonitinho, combate é bonitinho O combate aqui é bravinho E qual foi, qual foi? Foi mal, foi mal, foi mal Caraca, eu cheguei de novo O cara na cara dele, filho Aí, aceita eu aí, aceita eu aí, aceita eu aí Acho que vou bater no Gabriel Toma Nossa senhora Dá pra juntar, hein Dá pra juntar, hein Deu conta Ué, cadê? Ih, a gente se bateu, o PVP aumenta? Que que é isso, PVP? Não sei Aqui se bateu não Toma PVP leva o... 40 a mais Não, só pode PVP nível 40 a mais Ah, peguei a visão Caraca, também esperto tu, né? Menor é bom, menor é bom Moleque, come bola Tem outro nível, tem outro nível, né? Tá ali 40 a mais, pô Só ali, só ali, pô Fui bem guardado Onde que é o status aqui, cara? Achei! É no menu, é no menu Achei O problema é que eu aqui, filho Deixaram pra mim? Pera R10 status Eita Acho que eu vou de berço 49 robux, fi, vai brincante Como que eu boto aqui status aqui, mano? Eu tenho um quinto Caraca, eu já boto em força? Caraca Hum Não sei, mano Vou botar Aí, é UPI, UPI de level Eu tô level 3 já, mano Em que força e em que defensa? Defensa Acho que eu vou upar tudo em força Onde que fica o status? No menu É... No menu aí, nessa paradinha embaixo da mochila Eu não tenho força, não tenho defesa, não tenho nada Não tem nada, não tem nada, basicamente Calma, calma Eu botei tudo em força Aí, tô dando 8 de dano Eu botei... Eu botei defesa e força, 5 pra cada ainda Calma aí, pô Vocês são muito precoces Vamos ver se eu consigo comprar uma espadinha aqui, né, papai? Fiquei calvo Não Aqui, ó, chega aqui Chega aqui Ah, fiquei calvo, não Fiquei calvo, não Ih, gostaria aqui, mané Ih, aqui na porta, tem como entrar? Aí, é level 15 Tem como deitar aqui, não 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 Tem, não Ah, nível 15 Qual foi? Me dá uma espada Me dá uma espada agora, mano Tu tá achando que eu sou quem? Por um nozono, rapaz Me dá uma espada Ih, eu tô upando aqui sem pegar a missão, o que é isso? Ai, tá dando uma coisa linda Pô Mano, eu vou jogar tudo em... Onde que... Eu joguei tudo em força Se eu tiver força, eu paguei a defesa, tá ligado? Se eu já vou bater... Exatamente Vai bater em um só e o cara vai morrer A melhor defesa é o ataque Vocês são gênios, cara A melhor defesa é o ataque, meu padrão Pode confiar Pita Não é o contrário não? Acho que é o contrário, sai aquele dilema aí Aprendi com o Yu-Gi-Oh isso aí Ih, até agora eu não usei o Zezinho Então eu usei o Zezinho Qual o Zezão? Bum Zezão não tem... não tem... tá ligado? É só isso Só vai, tá ligado? Só vai, só bate no Zezão Só vai É, não tem aquela animação toda Mas pelo visto é o primeiro estilo de combate também Ah, essa música montou, cara Essa música não gosta de mim, não Essa música não gosta de mim, não, cara O Mio também voltou Tava off, hein? Tava off, hein? E tá off, tá desligado Como é que tá tocando música? Desliga, 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 desliga Filho, é o rádio Rádio da comunidade aqui é assim mesmo, hein? É, rádio é complicado, rapaz Tá demorando um pouco pra festa Que é colega, hein? Tá colega, tá colega Tô me nerfando, tô me nerfando Então toma Não tinha nerfando, meu nobre Aí completei mais uma missão Olha aí, nível 10, hein? Será que tem outra? Não, é só 15 Vou dar uma explorada, hein? Ai, ai Eu vou explorar com o Nevek Cara, é só 15, cara Vou dar uma explorada aqui, cara Não, vou dar uma explorada Fica calmo Fica calmo 戦inha dá pra entrar Pô, entra na casa ali, mano A casa tem nada É bom que eu rebento aqui A chama aqui, achamos outro aqui Vamos ver qual é o nível Ih, a 15 Sai, sai que eu tô com espada Sai que eu tô com espada Tá bom, meu olha que tá funny Já tem espada, mano Como que tu já tem espada, mano? Bailirinha Ixi, morri Os cara tem espada, meu Fecharam na minha cara Acho que em cima dá, em cima dá, hein? Aqui em cima dá, mas não tem nada dentro, pô Não tem nada dentro Não tem nada dentro Nenhum baúzinho, Kodak Que isso, Kodak? Que isso rapaz Tem que deixar a tropa fortinha Tem que deixar um balãozinho Com dinheirinho Caraca Vocês estão pegando Meus monstrinhos Tá maluco Tô que não tenho um talento Toma aqui agora Só girar da 1 Caraca Toma os 3 Combate é bonzinho Vai rapidinho Como é que eu vou? Girando pra caraca Parece até o Tecturug Tecturug Acho que o cara só fica deitado Ficou muito baiano É o horário Agora eu nem upa o peixe Tô level 10 Já tô 13 É muito hack Kodak Vem aqui Kodak Cheio de hack aqui Dois Não, não Tô nível 11 Mas calma aí Toma Caraca Que isso Eu não consegui pegar uma kill Que isso Joguei todo mundo pro alto Filho Maneirinho Também batia Também batia Também batia Toda brincadeirinha aí Filho Agora sim A brincadeira vai começar Coloquei tudo status Filho A musiquinha voltou A musiquinha sempre volta Tem que resolver isso aí Que isso Tem que resolver essa paradinha aí Musiquinha não é legal Não é legal Quer me dar copywhite? Quer me dar copywhite? Opa Poeta Ae Era copywhite na rapaziada Caraca Tem que fazer mais uma missão Que isso Não é possível Tô nível 12 Não Vou ter que te dar uma explorada Tem que dar uma explorada Agora eu posso meter o pé Valeu rapaziada Tamo junto Ai 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 Para de me bater Quem tá me batendo Caraca Para Como que é Toma de sequência Resetar status Tem o código Tem o código 500 Que é isso? 500 reais Filho Uma espada Não, não Tô só com 600 500 Compa cara Espada é bom Não, vou arrebentar no soco mesmo Eu vou atacar a espada Não tô nem aí pra ninguém Papai 500 Quanto Filho Dá 500 Ai 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 Caraca Esses caras aqui Bate muito Filho Para Para Eu falei Pra pegar a espada Caraca O maluco Dá 15 de damage Filho Mas só Compreta a missão Caraca Ai 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 Já upei Mas Compreta a missão Sempre é bom Rapaziada Então recomenda Maravilha De vida também É bom Eu vou passar a mão Aqui na espada Do maluco Que isso Lá ele Lá ele Mil vezes Como é que pegou aqui Pô Toma Eu sou pobre Eu quero Eu quero Eu quero Minha espada Não 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 Tá Abre o ventre 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 Vai com calma Que isso Tô ficando pra trás, tô ficando pra trás. Onde que eu boto o código aqui? Ah, ah, peguei a visão. Calma aí, que... Pô, por que quando eu leve, minha vida não sobe também? Oh, oh, oh. Tá me errado isso aí, hein? Tá deixando a desejar. Release aí, como que chama esse release aí? Não faço a mínima ideia. Nem eu, faltei na aula de matemática. Não, agora o pai aqui tá lindo, filho. Não tem como, não. Caraca, finalmente tu é level 15? Que isso. Dá pra entrar nas casas, não. Tem algumas que dá. Opa, segundo andar dá, hein? Pô, não tem nada. Um easter egg aqui pra mim, não. Acho que não tem, não. Mas não tem nada aqui, não. Aí, eu usei o código aqui, hein? Dá o que o codiguinho, mano? Ah, ele é pra status. Ah, tá sentindo, tá sentindo. Comprei a espadinha, comprei a espadinha. Quero nem saber. Caraca. Cadê o código? Qual o código que tu botou? Release. Como que tu escreveu? Eu vou mandar no chat aí que é melhor. Manda aí, manda aí. Aí, mandei. Mandar no chat. Ó, escrevi assim, hein? Ah, tava botando em maiúsculo, pô. Ué, notiválido. Eu tenho que botar do jeito certo, assim, com R maiúsculo. Ah, com R maiúsculo. Ah, tá de sacanagem, né, Kodak? Por, por, por... Pelo amor de Deus, Kodak. Mas... Faz dever, hein, véi? Ah, mano. E agora eu vou atacar aqui. Ué, que isso? Jogou o cara na lua. Parece que eu virei... De goeira de mamãe. Caiu de costa no chão, mano. Ih, baiana. Tô falando, bagulho doido. Cara, ataque, doideira. Ataque bonitinho, pô. Às vezes o ataque não pega neles, pô. Que que isso? É lag. O que é isso? Gostou, gostou? Ô, maneirinha, espada. Vocês são tudo espadachinho de andara, né? É porque quando pegou espada, eu já falhei, cara. Pega espada. Gostou, eu sou aqui. Me descarinha caído, cara. Levanta. Levanta e toma. Gostei, gostei dessa parte, hein, de não completar e não tirar missão, hein? Eu não achei muito legal o mar desse jogo, não, hein? Que isso, cara? Tu já tá no mar, já? Tu já tá no mar? É meio chute, hein? Não queria falar nada, não. Meio duro, tá ligado? Meio duraço. Meio dura, mesmo. O personagem fica meio... Meio... Tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Tem um baúzinho aqui. Já comprei meu long pose, filho. Caraca, 400. 400 só no baú. E lá mão do meu baú. E lá mão do meu baú. Aqui, devil fruit. Devil fruit. Ô. 150 mil. 150 mil. Tá barato, tá barato. I not have money, bro. I not have money, bro. Cadê o nível 20? Aqui em cima. Agora é canando. Fala, amigo. Aonde? Na verdade... Ah, aquele é o 25. Aqui é bode. Cadê o... É, cadê o... O que é, pô? É difícil aqui, tá ligado. Tem que falar com o Sandro, pô. Tem que falar com o Sandro. Eu vou ter que voltar. Eu tô 19 ainda. Eu tô te balançando o game aqui, irmão. O cara me deu um hit, pô. Como pai defesa aqui, o bagulho tá meio... Tá insano. Eu tomei um hit não, filho. Eu não tomei um hit não. Eu tomei um hit não. Aí, completou pra mim. Valeu, Eric. É isso aqui? Eu fui matar o outro ali de trás. Não deu muito certo, não, mano. Só me deu um hit. Era esse aqui, cara. Tá maluco. Eu não sei nem o que aquele cara tá fazendo ali, mano. Papo reto. Tá no lugar errado. Pô, mano. E agora? Como que eu vou ter que esperar spawnar o boys aí? Ponto me complicou, mano. Peraí, mas é qual o boys? Que eu não tô entendendo aqui. Compliquei? Te compliquei? Ele fica aqui, ó. Ele fica aqui? Não, cuidado aí, cuidado aí. O maluco ali é diferenciado. Ai, 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 ai. Bora, bora. Calma, calma. Ele é meu. Saca. Boa, boa. Ela não contou pra mim. Não contou? Não. É, você é o que tava na frente? Ela não tava se achando o que tava na frente? Te falta ódio. Te falta espada. Eu diria. Te falta espada. Tá morrendo já. Sai, sai, sai. Eu tô chegando. Vem, Sede. Vem, Sede. Vai, Sede. Vai, Sede. Vai, Sede. Vai, vai, Sede. Vai, Sede. Vai, Sede. Tô todo lerdão. Uh, um bolzinho aqui, mané. Não foi você que foi de berço? Cara, tá dando mole, cara. O que foi? Contou aí? Contou, contou. Pra mim, contou. Vamos de barca. Volta aí, cara. Que barca é melhor. Uh, que isso? Eu tô 28 ainda. Me esperem aí. É, vamos, vamos. Vamos esperar ele. Calma aí, que eu sou meio meu, tá ligado? Vou ficar aqui analisando aqui. A skin do Sede. Você não pode usar emotes no momento. Ah, que isso? Tá assim, boladão. Carimagem. Acabei de chegar do shopping. Se liga nesse relógio aqui. Ah, não, não. Mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Não tem como. É, mas pelo menos não saiu no prejuízo, né? Pagou mil e seiscentos, cara. Ela pagou cinco conto, cara. O que? Cinco conto? Eu parei isso aí. Vou lá. Não, calma aí que eu vou lá. Eu vou lá. É, parece um do fundo. O recrutou o Zona. Isso aqui pra mim já é normal já, esse barco aqui. Já me acostumei já. Tá lá almoçando, pô. Cara, pra mim não apareceu nenhum baratinho, não, mano. Olha lá, na direitura ali. Na direitura ali, ó. Dá pra saber que é o baratinho por causa do rabinho e peixe lá. Mas esse barco é o barco mais rápido que eu já vi na minha vida. Chegamos, chegamos. Que isso, cara? Ô, rapaziada. Não, aqui é pra ir pra próxima, mano. Isso. Caralho. Caralho, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui agora, mano. É, não é possível. Ah, eu cobi, eu cobi. Eu cobi, eu cobi. Cobis. 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 Ah, então parece que o Modestino acaba aqui. Vai ficar pro próximo episódio. Olha o Zoro aqui, olha o Zoro aqui. Tem que pegar missão com o Zoro. Me resgata, me resgata. Oxe, Zoro, como é que tu tá aqui? Tu tá ali, cara. Me resgata aqui, mano. Ué, ué. Esse Zoro aí tá meio, tá meio, tá ligado? Ah, lá, lá. Tirou até a bandana dele, ó. Arrancou até a bandana dele. Falso. Zuri? Meu nome não é assim, não. Zuri? Meu nome não é assim, não. Ó o Johnny. Ó o Ed. Que isso? Que isso? Vai matar o meu menor? Vai matar o menor? Tarei, Gabi. Tarei, Gabi. Não, não. Não saiu nada. Vou matar ele. Vamos matar o meu. Parece que deu ruim. Morri. Vou sair lá pra ele inicial. Ih, eu também. Esquecemos de marcar os pau. Ah, é. Vou até... Eu, sinceramente, vou até finalizar o meu vídeo com essa musiquinha. Vamos finalizar. A música faz parte da gente. Já virou parte, né? Já virou parte da rotina. Exatamente. Talvez eu feche o jogo e nunca mais abra. Que isso? Tudo pode acontecer. Comenta aí mesmo, rapaz. Se vocês querem mais episódios também, né? Comenta aí. Comenta aí que a gente volta com a nossa série dos Três Patetas. Esse já vai ser o título. Ai, caraca. Navegando com os Três Patetas.